A Cidade Federal é a mais antiga do Brasil. Ela foi fundada em 1912. Essa é a Praça do Japão. Ela é uma homenagem para os japoneses, os migrantes brasileiros que chegaram para Curitiba em 1910. A Cidade Federal é uma homenagem para a Cidade Federal. Cidade Federal é uma homenagem para a Cidade Federal. Cidade Federal é uma homenagem para a Cidade Federal. Cidade Federal é uma homenagem para a Cidade Federal. Cidade Federal é uma homenagem para a Cidade Federal. Cidade Federal é uma homenagem para a Cidade Federal. Cidade Federal é uma homenagem para a Cidade Federal. Cidade Federal é uma homenagem para a Cidade Federal. Cidade Federal é uma homenagem para a Cidade Federal. Cidade Federal é uma homenagem para a Cidade Federal. Cidade Federal é uma homenagem para a Cidade Federal.